Oi pessoal, uma excelente tarde a todos. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente daqueles que vocês estão acostumados a estar vendo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, vou apresentar as plantas que eu mais gosto. Então eu quero aproveitar também para perguntar para vocês. E aí pessoal, qual é a planta que você mais gosta? Deixe aí no comentário para a gente estar interagindo. Se tiver alguma dúvida com relação a qualquer tipo de planta, deixa lá também que eu vou estar respondendo. Aqui nessa bancada eu separei quatro plantas, só que três são rosas do deserto. Então isso significa que uma das minhas preferidas está aqui, que é a rosa do deserto. A rosa do deserto é uma das minhas preferidas e é aquelas que tem a tonalidade amarelo. Essa daí é o meu sonho de consumo. Eu gosto de todas as plantas que tem a cor amarelo. Por isso eu separei essa calanchoe, que é a minha segunda preferida. A primeira é a rosa do deserto e a segunda é a calanchoe. Justamente pela questão do jogo de cores. Quem cultiva esse tipo de planta sabe muito bem que são plantas que têm uma variedade imensa de cores, que dá gosto só da gente estar de longe observando. Eu confesso que quando minhas plantas estão floridas não sinto um pingo de vontade de sair de casa. Muitas vezes até é para eu dar uma saída, para resolver alguma coisa, às vezes é para ir na roça e aí Cláudio me chama e eu fico sem querer sair. É por causa das flores. Eu gosto de ficar admirando a beleza das flores. quem me acompanha no canal sabe que eu cultivo todo tipo de planta, menos a rosa do deserto. A rosa do deserto eu gosto, mas aqui em casa quem cultiva é o Cláudio. Então as pessoas que são inscritos aqui, que ainda não conhecem o canal Rosa do Deserto Cláudio Silva, eu faço um convite para vocês irem lá. Vai lá, faz a visitinha e aproveite. Lá tem muitas dicas, dicas de cultivo. Ele ensina para vocês cuidarem desde a semente até a fase adulta. Poda, a germinação da semente, os cuidados, adubação, como evitar contaminação, como evitar a perda da planta, como fazer crescer mais rápido, como fazer florescer mais rápido. Então, pessoal, perdão, são dicas interessantes e que é fundamental para as pessoas que estão iniciando o cultivo. Para finalizar com essas plantas que já estão aqui e eu poder passar para minhas preferidas próximas, né? Eu vou mostrar bem de perto essa rosa do deserto dobrada, né? De pétalas dobradas. Lembrando que são todas plantas bem jovenzinhas, né? E que já estão dando flores, né? Graças aos cuidados dele, desde bebezinha, ele já vai adubando com o tipo de adubação correta e o resultado é isso aqui. Então, vamos lá, né? A primeira é a rosa do deserto e a segunda são as calanchuês e calandivas. Eu vou passar para a próxima planta. Minha terceira planta preferida, pessoal, é nada mais, nada menos que o colar de golfinho, né? Eu sou apaixonada pelos colares, né? Eu confesso que eu já tentei cultivar o de pérolas. Eu não obtive um grande sucesso, não, com colar de pérola. Sempre apodrecia e aí eu, por um tempo, eu desisti, né? Mas eu não desisti definitivamente não. Eu dei uma pausa, aí agora eu tô cuidando do de golfinho e do colar de rubi. E vou adquirir novamente o de pérola, porque uma das plantas preferidas minhas são os colares. Esse daqui tá lindo, tá precisando de um replante. São plantas que gostam da luz solar, né? Elas só ficam bonitas quando tem a luminosidade do sol. A gente tem que ter cuidado com os colares, porque se colocar um sol muito quente, queima. Então, é só moderar. E tem mais uma planta que... Essa eu não tenho nem palavras para dizer, né? Quando eu comprei, eu lembro como se fosse hoje. Era bem pequena e com os meus cuidados, né? Eu já consegui obter um resultado incrível. Então, é... O próximo é o rabo de macaco, que é esse aqui, né? Esse rabo de macaco eu comprei com a Aline. Era uma muda, só tinha, eu acho que uma haste. Se tivesse, era duas no máximo, né? Eu sei que era bem pequeno. Comprei até por um valor bom, porque justamente por isso, não é porque era pequeno. E, olha só, pessoal, já fiz muita muda, já vendi, já apresentei e agora ele tá desse jeito, né? Ele tá muito grande. De longe dá pra vocês perceberem como que ele tá grande. Não pretendo tá mexendo agora pra fazer mudas por aqui, né? Então, vou deixar ele crescer bastante, porque ele é um dos meus queridinhos. Agora, eu vou passar pro próximo. Então, pessoal, minha outra planta preferida é essa, né? Eu chamo de era, mas, na verdade, ela é um senésio. Eu acho que é senésio, se eu não estiver enganada, né? A era, ela tem a folhinha desse mesmo formato, só que é aquela folhinha fina, como seda. Essa, ela já é meio suculenta, né? Então, é uma planta que eu gosto muito. Gosto dessa e gosto da verde, né? Então, eu não vou mostrar as duas, porque não tem necessidade, porque é uma planta da mesma família. Mas, essa daqui é uma das minhas preferidas. Agora, eu vou lá, né? Pra mostrar mais uma. Então, a outra planta, pessoal, preferida, né? Que eu separei pra vocês, é essa bromelha, né? Ela é uma planta linda. Essa minha era bem pequena, só tinha uma mudinha. Agora, ela já tá com duas mudas e a planta mãe. É uma planta de coloração intensa, né? Bem linda, bem definida. A beleza dela toda é a coloração das folhas, já que a flor não é muito ornamental. E é uma das que eu sou mais apegada, né? Essa planta aqui, nem mexer pra tá fazendo muda, eu não tô. Deixei ela do jeito que tá, porque é uma das minhas preferidas. A outra planta, pessoal, que, assim, eu sempre quis ter e faz parte da minha lista de preferidas, é a minha Echeveria metálica. Ela é aquela bonitona, que fica com a cor bem metalizada. Ela tá um pouquinho desbotada, porque eu fiz uma decapitação, não gravei a decapitação, né? Tava muito grande, fiz a decapitação. E coloquei ela aqui pra poder enraizar. Já tá enraizada, as folhas já estão bem firmes. Agora, eu vou tá colocando ela no sol, pra ela metalizar novamente as pétalas. Que é mais uma das que entra lá pra minhas preferidas. A próxima, pessoal, é nada mais, nada menos do que o tapete de rainha, né? Eu tenho na flor rosa e tenho na flor vermelha. E são plantas que eu acho perfeitas, né? Desde a folha até as flores, né? Porque mesmo sem ela tá com flores, mas já é uma planta bela. Com a folha toda detalhada. Então, ela é mais uma das minhas queridinhas. Fora essas aqui, eu vou mostrar aqui umas que eu tenho, né? Que são as orquídeas. Tem essa daqui. Eu amo as orquídeas, só que como demora muito florir. Então, eu não tenho muitas. Eu prefiro ter planta que ela dê flor mais rápido, né? Pra que eu aproveite mais. Então, as orquídeas também tá na lista das preferidas. A próxima, pessoal, é a orelha de elefante, né? Ela não tá tomando muito sol. E devido a essa falta de sol, ela não tá colorindo bem, né? Tá começando agora, aqui embaixo. Mas, quando ela toma muito sol, ela puxa de um amarelo escuro até ficar avermelhada. Agora, eu vou dar um pulinho aqui pra mostrar mais uma. Pronto, eu vou parar na que eu quero mostrar. Que é a minha Black Prince. Que também tá com a cor não tão escura como eu queria. Tudo isso é por falta de sol, né? Que é mais uma da que entra pra minha coleção. E das que eu mais gosto. Aí, tem aqui, né? Essa, a Runione. Aí, quer ver a Runione. Que é mais uma das minhas queridinhas. Outra, essa aqui, que é a Chaviana. E os Cactos, né? Os Cactos, todo mundo já sabe. Que ele fica na minha lista. É praticamente no topo da lista que ficam os Cactos. Mas, assim, eu prefiro as que florescem, né? A outra planta, pessoal. Que, inclusive, eu tenho bastante. Porque é uma das minhas preferidas também. São as Violetas, né? Tá aqui as Violetas. E eu vou finalizar com o Lírio da Paz. Pronto. Fechamos minha lista com o Lírio da Paz. Que é uma das minhas preferidas. E eu acho que muita gente gosta, né? Lírio da Paz, Antúria, essas plantas. É a queridinha de muita gente. Então, quero agradecer do fundo do coração. A todos que assistiram o vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.